Padabadabada 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 Padabada Padabadabada Padababadada Padabadabada Padabadabada Padabada Ahhhh Não se perca de mim Não se esqueça de mim Não se pareça A chuva está caindo E quando a chuva começa É o cara这ia ver a cabeça Não saia do meu lado O meu perro malhado E como se morta, nós, Deus A dor de uma saudade vive sempre em meu coração Ao relembrou alguém que fazia, deixando a recordação nunca mais Ao de voltar os tempos felizes que passei, outros carnaval Cantar ou cantar é o bem que nos tempos tem E algumas vezes nos faz chorar, mas outras vezes nos faz vir também Cantar ou cantar é o bem que nos tempos tem E algumas vezes nos faz chorar, mas outras vezes nos faz vir também E dizer ao coração que a vida é uma canção Cantar ou cantar é o bem que nos tempos tem E algumas vezes nos faz chorar, mas outras vezes nos faz vir também Cantar ou cantar é o bem que nos tempos tem E algumas vezes nos faz vir também E algumas vezes nos faz vir também E o coração que a vida é uma canção . Atrás do triulé, só não vai quem já morreu Quem já voltou pra rachar, aprendeu Que é do pro lado, do lado, do lado, do lado Que é do lado, do lado, do lado Atrás do triulé, só não vai quem já morreu Quem já voltou pra rachar, aprendeu Que é do pro lado, do lado, do lado Atrás do lado, do lado, do lado Eu só é seu, só é meu que morrer Não vai quem já morreu Um só é seu, só não é meu que viver Não vai quem já morreu Quem já Democracia é o Brasil, ameaús Parabai, ô! O triulé, oуска o parad avenues O Betel, ô! O sol é seu, só não é meu que correr Não vai quem já morreu Eu sóhmm, um só não é meu que viver Não vai quem já morreu Quem já Sunny, o país, ameaús Música 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 Música